Vapor berrou na Paraíba e chora eu Fumaça dele na Madureira e chora eu O vapor berrou piuí piuí Vapor berrou na Paraíba e chora eu E chora eu vovô Fumaça dele na Madureira e chora eu Se sairé Oh, irei, irei, irei Oh, irei, irei, irei Oh, irei, irei, irei Oh, irei, irei, irei Quando eu entro no jungue e começo a cantar Segura, ioiô, iaiá Logo da minha vozinha começo a lembrar Segura, iaiá Toca, minha gente, esse jungue que eu quero escutar Segura, ioiô, iaiá Nesse balanço gostoso eu vou me acabar O vapor berrou, piuí, piuí Vapor berrou na Paraíba E chora, ioiô, ioiô, vovô Fumaça dele na madureira E chora, ioiô, o vapor berrou, piuí, piuí Vapor berrou na Paraíba E chora, ioiô, ioiô, vovô Fumaça dele na madureira E chora, ioiô, exceto E chora, ioiô, 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 ioiô Oh, irei Machado! Machado!